O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Cupira. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Cupira é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso ao terminal rodoviário de Cupira, você vai entrar à sua esquerda e a menos de 200 metros, exatamente aqui, está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A Feira do dia 20 só tem gado bom, pessoal. Aqui tem um total de quantos, Vanderva? Aqui tem 14, Campos. Um gado bom e manso, graúdo, não é pequenininha não, viu, graúdo. Esse gado aí todo, todo eu tenho o choro em dela, o caba, a 1.800 o caba tira o que quiser, isso para escolher. Agora, se for todo, a gente ainda se ajeita. É gado com preço. É, acima de 10 cabeças nós se ajeitamos, agora se for 1, 2, tem choro não, é 1.800, é prego batido e ponta virada. Olha, essas pareinhas assim, pareadinhas, de cabrecho com aquele ali, dá para fazer 3.500, olha. Os branquinhos, tem duas pareinhas, do cabrecho azul e do cabrecho vermelho. A pareinha do cabrecho vermelho ficou em casa, mas está vendo um, está vendo o outro, que ele correu na hora de nós carregar o gado lá. Estava querendo, pode ligar aí, viu. Qual o contato? É o 988-780-735, essa é a promoção do Natal. Bom e manso, viu, bom e manso. Gado graúdo, não é pequenininho não, tem alguns pequenos no meio, né, o cava só tira os pequenos se quiser. A 1.800 pode escolher. É um gado com raça. Um raça, um gado todo com raça, Nelore e Mistici Nelore. Desejar um Feliz Natal, né. É, um Feliz Natal aí para todo mundo aí, para os clientes, para os amigos, a todas as famílias aí, que Deus abençoe a todos, né. E nosso Senhor Jesus Cristo ilumina aí o caminho de todos e muita paz e muita saúde, que o resto a gente corre atrás. Está uma riqueza, né. Até choveu, choveu, né. É Deus abençoando a gente aqui. Chuva muito na minha região, aqui em Cupira, em Jurema, muita chuva. Juntou até água. Juntou até uma aguinha para lá, para nós. Graças a Deus. Que bom, que bom, pessoal. Quem quiser gado com preço, pode ligar. Pode ligar que tem negócio. Pede o contato, Rondelardo. É o 988-780-735. Eu tenho dois lotes de fêmeas lá. Um lote de fêmeas de 8 arroba, de novilha Nelora e Mistici Nelora, com as raçadas com cenepol. Tem 7, na média de 8 arroba. Está de quanto? Está 1.800, 1.800 e tem o ajeitado. E tem um lote de bezerra pequena, 1.500, de 6 arroba. 1.500? 1.500, agora de luxo, de luxo. Toda cruzada com Nelora, é de cor, mas toda cruzada com Nelora. Pode ligar que tem negócio. Repete. É o 988-780-735. 87 é o DDD? 87 é o DDD. É gado com preço? Gado com preço. Pode ligar que tem os vídeos aí na hora. E amanhã a gente, se não vender daqui para lá, amanhã a gente está com elas em cachoeirinhas, se Deus quiser. O curral está pela tampa, pessoal. Além de gado, muita lama, né, Sonival? Muita lama, graças a Deus. Deus abençoou, está mandando chuva para a gente e as coisas vai melhorar, se Deus quiser. Foi uma chuva e tanto, né, rapaz? Foi, choveu bem, graças a Deus. Qual a média de preço, Sonival? Tem 5 vaquinhas paridas aqui, eu peço a 2.800. Vaca parida? Vaca parida, a 2.800. É tudo novinho, primeira cria. E acompanha as crias. E acompanha as crias, tudo paridinha. E tem 3 garrotas ali, na regra de 2.500, tem preço vender. Então já garrota, tem preço vender. É presente de Natal, né? É presente de Natal, vamos fazer um Black Friday aí, né? Em vez de o camarada comprar perfume, compra gado. Gado, desse jeito, que aí é investimento, né? O perfume o cara vai gastando e o gado o cara vai investir, né? Desse jeito, qual o contato? É o 9352-6899. Tem 10 novilha ali também, 10 novilha, fazendo a mais de 8 arroba. A 2.100 eu peço. A mais de 8 arroba faz. A 2.100? A 2.100, tudo boa de recria. Noviada boa, viu? Boa danada. E ainda tem o ajeito... E ainda tem o chorinho, tem que ter, né? Tem que ter o choro de final de ano. É aquela coisa, e quem não chora... Quem não chora, não mama. É o ditado popular brasileiro. O gado é bom e barato. É, o patrão tá dizendo que é a promoção de Natal. É verdade. A partir de quanto? De 1.800. 1.800 reais? 1.800, puro, tudo extra. É um gado de qualidade, né? Gado de qualidade. E bom tá o preço. Bom tá o preço. Tá na promoção, pra comprar o queijo do reino no Natal. Tem quantos? Tem 7 aqui e 3 ali. E ainda tem o ajeitado sim. Ainda tem o choro. Tem que ter pro camarada, pelo menos, comprar o... O peru, né? O peru e o queijo do reino. Ah, como tu quer. Rapaz, qual o contato, patrão? É... DDD 82-988-792582. É o gado da feira. É o gado da feira, é isso aqui. E com preço? Com preço. Ah, como, meu filho? Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O boi é mansinho, pessoal. Olha lá, rapaz. O cabrito está coçando ali, o garrote. E está de quanto esse garrote bonito? Esse só eu peço 3,300. Agora respeita o garrote, né? É um garrote bom, com as três arroba, com caixa boa. E bem mansinho, né? Manso, manso, cruzado com nelora. Os garrotes bons. Bom, bom mesmo. O garrote bom, quem interessar, já sabe que é manso. Manso, manso, faz gosto. Até o filho do cabrito está ali, né? É, está ali. Olha, está coçando o bichinho. Está coçando. Ele é um garrote muito manso. E os demais? E a solta toda eu peço a 2,700. Agora eu sou caprichoso, né? A solta de garrote boa. Boa e graúda, né? A solta trabalha com gado bom, né? É, com gado bom. Desse jeito mesmo. E um gado graúdo e com preço. Uma dessa 2,700 já valeu a 3,500 para lá. E é tudo mansinho, né? Tudo manso, toda manso. Toda cruzada com nelora. É só botar no pacho, né? Quando botar no pacho, só ver aumentar. Aí a chuva está caindo. A chuva está caindo. Se Deus quiser, vai melhorando as coisas. Está uma riqueza, né? Está uma riqueza, com certeza. Qual o contato do seu neném? 73418575. O zap é 99829175. O datinho é 98597840. Nesse número me encontro. E tem o chorinho de Natal. Tem o chorinho de Natal de fim de ano. E desejar um Feliz Natal, né, senhor? É um desejar um Feliz Natal para toda a criantela e todos os amigos. Todos os companheiros que acompanham. E um alô para o amigo Jabreu. Com o peru, com você e o menino lá, né? É verdade, rapaz. Eu vou até falar aqui. Segura aqui, seu neném. Já pensou o camarada ganhar um carro com 15 centavos, seu neném? É, com 15 centavos. Tem que... É, o senhor e o cabrito já estão ajudando, né? Já estão ajudando, com certeza. E a gente vai levar o carro em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar, né? E ainda o garotinho vai ganhar a cadeira de rodas, né? Pronto, se Deus quiser e Deus quer. É uma cadeira cara, seu neném. É cara, eu sei que é cara. 10 mil e 900. 10 mil e 900. Mas a gente já vendeu 22% da rifa. Já foi, né? Pronto, se Deus quiser vai vender muito mais e o povo vai ajudar. Dá uma riqueza, né? É, dá uma riqueza que o menino merece. É, quem quiser comprar pode acessar os comentários deste vídeo, pessoal. E o gado tá aqui. O gado tá aqui, um gado graúdo com caixa. E um gado bom de sujo. Pra dar de comer, mesmo tá no ponto. A roteira graúda. Graúda mesmo. O seu Otávio tá querendo um ajeitado, pessoal. O senhor tá querendo um chorinho, né, senhor? Se tiver preço e prazo, eu compro tudo. E paciência. É, com preço e prazo. Não é compra tudo, tem uma coisa. Tem preço e tem prazo. Fim de janeiro, eu como tudo. Um pelo outro, bora fazer a conta. Agora pro Natal não dá bom, não? Natal não. Natal é domingo. É amanhã, né? É amanhã. Ei, quantas vezes vai com a parida? É parida. Eu vou ganhar mil e sete cento e cinquenta. É, vai com a parida. Qual é a parida? Naquela bichinha amarga, a parida. As três, as duas, é seis e quinhentas. E só aquela branca? Três e quinhentas. Parida. Qual é o bezerro dela? Tá aí, ó, uma bezerra. Essa cascada é parida ou é solteira? Não, é solteira. Eu vendi o bezerro. Quanto era solteiro? Seto e três cem, né, senhor? O que? A racona. Ei, a racona. Porra, meu... Ei, o canário canta hoje, é... O senhor Otávio tá animado. Eu tô junto com o meu patrão aqui, o canário canta hoje. Isso que vender aqui é no dinheiro, né, Patrino? Novo Bezerra aí, a mil e setecentos e cinquenta. Não, tem preço ou compra? Novo Bezerra. Tem preço ou compra? O comprador do boi tá aqui. E aí, vai com a três quinhentas? Ei, fiado. O comprador do boi tá aqui, fiado. Que dinheiro não tem, não. O Otávio tá querendo um prazozinho, pessoal. Sessenta dias à vista. Quem não aguentar dar sessenta dias em boi... Somos do comércio. Ô, Otávio. Oi. Ô, Otávio. Natal é ligeiro, né? Mas nunca chegar tão ligeiro desse jeito. Vamos ver quem acerta as contas nesse final de ano. Tem muita gente endividada. Eu também tô no meio, mas... Tem um fé em Jesus e que eu chego. Quem vai pagar no final de ano, né, senhor Otávio? Ele tá em cima. No final do ano tá em cima. Chegou o prazo, né? Chegou. Quatro, cinco meses. Pensa que não chega e chega ligeiro. E o prejuízo é grande. Noventa por cento de quem negocia com gato tá quebrado. Noventa por cento. Eu já negociei em um ramo de boi, eu sei. Já quebrei em um ramo de boi, eu sei o que é ramo de boi. É. E o senhor agora vai? Tem futuro não. É. Eu negociei quarenta anos. Graças a Deus tem umas besteirinhas hoje, porque eu não negociei com isso não. Eu compro, boto no secado. Quando der lucro, eu vendo. Quando der, deixo lá, porque Deus quiser. Deus me defende, eu queria. Negocionar com uma gota ladrão, machante que tem aí. Vender boi pra receber com dois, três, meios de quilo em quilo. Mas tem gente boa, né, Vendelon? Sem brincadeira. Hoje tem gente boa, tem machante bom. Peraí, de um centro se tira quatro ou cinco. De um centro e machante tira quatro ou cinco. De um centro e machante tira quatro ou cinco. De um centro e machante tira quatro ou cinco. Seja um quatro ou cinco. Olha isso, Brasil. Seu otário, tá revoltado com machante. Ele tá revoltado. O machante tá devendo dinheiro. Mata hoje, quando der pra semana, dê logo. Tu tem outro, manda eu matar. Se o cara dizer que não tem, já sabe. Tu recebe a metade. Eu digo, porque eu sei. Eu quero negociar quarenta, um ramo de boi gordo. Ih, mano. A misada é essa? Matou vinte boi, vinte e cinco semanas, como eu matei muito aqui. Mas não trabalho com moito machante, não. Só trabalho com bezerro. Quer comprar um bezerro, eu digo logo. Olha, tem a partir de quanto? A mil e setecentos. A mil e setecentos aqui, pessoal. Novo bezerro aí, com preço aí, olha aí. Quem quiser comprar, venha pra feira. Venha pra feira, pode vir pra feira. É, o seu Otávio tá pedindo um ajeitado. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção toda. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Já tem gente olhando o gado e o vendedor disse que o preço é bom, pessoal. Agora só não pode doar o gado, né, Patal? Doar não pode não. É a R$ 2,500. É preço de torar, né? É a pedida, mas tem choro. Tem quantos aqui? Dez. Tem dez. O pessoal chega e tá dando risada, né? Tá achando bonito, né? Preço bom. Tem preço de vendedor. E tem qualidade. Tem qualidade, é bom. Bom de pasto. Qual o contato? 95, 33, 8, 4, 4, 3. É o cidadão parou pra dar uma olhada, né, cidadão? É. O meu gadeiro é bom. O olhar não paga nada, né? Agora é um gado arretado. Luxo. E o preço dá pro caba? Tá. Dá uma choradinha pra pessoa. Ô, rapaz. É aquela coisa. E quem não chora... O que parece que deu uma chuvada agora, melhorou mais ainda, né? E aí ficou melhor pra chorar e mamar, como dizem agora, né? Quem não mama, não chora, né? É o ditado. Quem quiser comprar, pode ligar, pessoal. A vaca tá parida. E quem vê bom é o preço da vaca, né? Três mil tem preço de vender ainda, calma. Três mil quanto, né? É, três mil tem preço de vender. Quantas crias? A primeira cria. Boa dela é a bezerra. É uma bezerra, né? E eu troco numa vaca gorda, num boi gordo, quem dia é o caba. Quem quiser pode procurar negro de cruz. Aceita troca? Aceita troca. Só não em carro e moto. Mas nem em cavalo. Mas numa vaca gorda, numa vaca velha, quando eu tiver eu troco, quem dia é a pessoa. Até numa cachorra parida. Aí fica rindo pra nós vender os cachorros dela. É muito cachorro, né? É muito cachorro pra nós vender. Mas... Vou te contar, por três mil quanto? Três mil quanto tem o preço de vender, calma. Tem o preço de vender. E acompanha a bezerra. E tem a bezerra boa no pé, né, Lora? A bezerra dela. Ainda tem o ajeitadozinho, nego. Tem o ajeitadinho ainda, tem o ajeitadinho. Quem quiser pode procurar negro de cruz. E o telefone não tem não, o telefone é o grito. Ou lá no bola, né, nego? É, no bola, em cruz e cupira. Deus quiser, Nossa Senhora. Três mil quanto, pessoal. Três mil quanto tem o preço de vender ainda. O ajeitadozinho de Natal. Tem o ajeitadinho de Natal ainda. Se comprar daqui pra dia de Natal, ainda eu tiro cem reais ainda. O caba leva o dinheiro do peru. Ainda leva o dinheiro do peru ainda. Quem quer comprar gado com preço, pessoal? Esse é o gado, só novilhas. Só novilhas. Tem dez novilhas aqui, viu? Dez novilhas boas. Vou agradar pro camarada fazer um lotezinho aí. Logo, logo tá vendendo pro abate. Daí novilha é boa. Apesar desse gado. É um gado fazendo a mais de oito arroba. Oito, oito e cinco quilos, oito e três quilos por aí. Não é um gado, não faz oito e meia, não. Mas é um gado subindo de oito. Tem umas gordinhas aqui, né? Tem umas gordinhas já. Acaba que quiser matar já pra fazer um churrasco, já dá. Acaba como um abissunga, né? Desse jeito. Desse jeito. Vou colocar o gado pra girar, pessoal. Vou mexer aqui, viu? Vou dar uma olhada. E que vê bom é o preço, né? Bom é o preço. Bom é o preço. Peça dois e seis, tem preço de vender. Choro bom, viu? Tem um choro bom. Qual o contato? É o 9352-6899. DDD81. Quem quiser comprar pode ligar. Pode ligar, viu? Então, por aqui. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem, o curral está cheio, pessoal. É, está cheio de gado e cheio de água também. Haja água, né, Silvano? É, graças a Deus. Deu uma chuvadinha boa. Aí está uma riqueza, ó. Está, ó. Está uma beleza aí. Uma dano na água. Aí está de quanto gado, Silvano? Está, eu tenho a partir de R$ 1.800 até R$ 2.500 que é esse bezerro preto. É, mas tem um boi aqui também, né? Esse boi eu vendi agora. Eu vendi ele por R$ 3.500. Um boi com umas 16 arroba, eu vendi por R$ 3.500. Aqui tem um ajeitadozinho? Tem, tem. Tem um chorinho, tem um chorão aí. Qual o contato? É o 95924688. Quem quiser, com preço, está aqui. Pode ligar. Pode ligar que não é ajeito. Se eu não vender hoje. Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo para todos os clientes e amigos do canal. Em 2024, vamos ficar lá, né? Seja melhor do que em 2023. Se o R$ 1 está por aqui, Vendigado. Se Deus quiser, vamos estar. Está aqui, pessoal. Pode ligar. Está de quanto, seu Mariano? Ele está pedindo três nas bezerrinhas e no bezerrinho. Olha. Ele falou, não tenha medo da pedida não, viu? Deixa eu ver. Tenha medo da butada. Deixa eu dar para o dois. Dois? Dá para o dois. Dá para o dois, oitocentos. Dê para o dois. A panela freve. Olha lá. Não está com o fundo quebrado, não. É, agora as bezerras estão bonitas, né, seu senhor? Estão, estão boinhas, são boinhas. Pequenininha, mas é de luxo. É boinha, boa danada. Tem qualidade, né? É, as garratinhas boinhas, novinhas, né? Não disse que tem um ajeitadozinho. Tem ajeitado, então ela vai comprar. Tem que ter um chorinho. Tem que ter um chorinho. Se tiver chorinho, não dá certo, não. Seu Mariano falou que fiado compra tudo. É, fiado compra até capiceco, compra fogo, né? Só para ver a fumaça sair, né? É, a fumaça sair. Quem quiser comprar, tem que vir para a feira. Já tem gente comprando aqui, ó. Chegou a perguntar o preço, patrão? Preguntei. R$ 600,00. R$ 600,00. R$ 600,00. R$ 600,00. É preço de bode. É preço de bode. É o fazendeiro de bode. É o fazendeiro de bode, né? Aí até o pau velho está dando uma olhada. O assador de castanho e o fazendeiro de boi. É terra preta. Acaba falado mesmo. É atestado, é atestado. Aí deve ter o ajeitadozinho, né? Tem ajeitadinho. Tem ajeitadinho. Tem ajeitadinho, né? Bonitinho, bonitinho. Freste de bode. Tá aqui, gente. R$ 600,00. É freste de bode. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O barulho está grande, pessoal. E o nego está vendendo preço bom. Estou vendendo dois boicos, 20 arroba, menos de R$ 4,000. Isso é que é barato. Promoção de Natal. É. Bom dia, né? Deus mandou uma chuvada boa para nós. Isso é uma riqueza. E todo mundo, meus amigos, faça bom Natal e faça bom ano, né? E Deus quiser, nós vamos para a praia. Tomar, comer camarão e tomar cerveja na praia. Como hoje dá para ir, rapaz? Esse nego... Eu estou com dois boi para vender barato aqui hoje. 20 arroba de boi, menos de R$ 4,000. Quem quiser pode procurar o nego de cruze. Aqui tem um chorão. Tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. E eu estou com uma raca parida no carro ali para vender, capa. Até o cabrito chegou para a pera. Até o cabrito está aí. É com preço aqui, é com preço aqui. Só quem não compra é quem tiver liso hoje. Mas eu vendo ainda, fiado. Foi um cababão. Olha aí, cabrito. É, testado. Ele está no barulho aqui, né? Está no barulho da aguda. É para vender mesmo. Botou R$ 3,600 e dá R$ 3,900. Já botou R$ 3,700, foi ele? R$ 3,600, botaram. O homem botou R$ 3,700 agora. R$ 3,700. Bom, o negócio está perto. Está em segundos. Está perto, né? Eu acho que ele vai para a praia, né? Ele vai para a praia. Agora ele tem que ir para a praia. Vai comer camarão. Comer camarão e piaba e preá lá. E tomar banho de sal grosso. Tomar banho de sal grosso lá. Agora o pau velho ganhou um monte de presente, né? Não, tu visse ontem. Um monte de presente mesmo. O homem estava com o ganhador aberto, né? Estava com o ganhador aberto, né? Os homens vão direto acampar lá. Dez homens vão para a praia agora de Natal. Até Red Bull ele ganhou. Red Bull ganhou. O uísque, todo homem é testado. Aquilo é uma figura. E vai ter a festa? Vai ter a festa agora de Natal, né? Agora de ano ninguém sabe para lá. A chuva de ontem para cá. Estou preocupado, é essa chuva. Essa chuva. Acho que está atolando de novo lá. Choveu demais. Choveu demais. Graças para lá é o grande que atola. Será que vai ser cancelado? É, vai ser cancelado. Eu estou vendo. Agora é para o fim do ano essa festa. É uma festa que não tem data mais, né? Não tem data não. Vai dar dez. Já botaram três setecentos, nego. Botaram três mil e oitocentos. Só vim para o três mil e novecentos. Bateu o prego foi... É, porque aí é para ganhar bem pouquinho aí. Aí é bem pouquinho. Hoje é a derradeira feira mesmo do ano, porque quando for para a semana ninguém vem para a feira mais. O negócio vai... Todo mundo vai para a praia, né? Todo mundo vai para a praia. Cabrito mesmo desfalei a dez quilos de camarão para comer na praia. Ele vai ir para a festa de pó velho. É, para a festa de pó velho. Agora atolou mesmo. Agora está atolando lá, viu? Agora a festa foi anulada. É, agora não estava atolando não, mas agora estava atolando. Agora atolou, viu? Agora atolou mesmo. Agora foi anulado a festa de novo. Agora está atolando. Choveu muito. Olha como é que está o curral aqui, gente. Olha aí, ó. É uma riqueza, né? É uma piscina, né? É uma piscina, é uma riqueza. Eu nunca vi, não. Bora, bora. É uma riqueza. Acho que o pessoal vai comprar cabrito. Não vai comprar. Sem conta aí, vão fazer desse negócio. Não é possível, não, né? Não é possível, não. É uma verdadeira. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cubira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.